Fala galera, mais aqui é o Alcate BR, 10 vezes que precisamos ver vocês mais no vídeo do canal E dessa vez aqui galera, vamos ver pra vocês um vídeo bem legal, um vídeo bem rápido galera Falando pra vocês sobre várias certas, como podemos dizer né galera, notícias novas aqui sobre Fortnite Aqui pra vocês aqui galera, as notícias vestes sobre Fortnite do Android Você vem achando que é notícias sobre Xbox, de consoles ou de computador, mano vem no lugar errado É o seguinte, várias notícias que estão acontecendo no Youtube galera, de pessoas falando que estão saindo APKs hack Eu não vou falar pra vocês que é confirmado verdade, mas eles falam que dão, que dá certo né, você baixa o APK pra testar Dá o mesmo erro, o que é isso? Por mim, na minha opinião tá, isso tudo é uma fraude Pra mim, não existe APK hack tá, eu não vou tá citando o nome em si, mas se você chegar no Youtube e pesquisar APK hack Eu não vou tá pesquisando, mas eu tô com o meu emulador aqui galera, o meu emulador está aqui Eu baixei alguns APK hack, APK hack né, dizendo que é APK hack, se não me engano acho que eu apaguei Mas dá até pra gente tentar aqui pra ver, deixa eu ver se eu tenho aqui Tem outras notícias também galera, deixa eu só tá achando aqui rapidão pra ver se eu ainda tenho Não lembro se eu tenho ou não pô, não, não tenho, pelo visto eu não tenho nenhum APK hack mais Hack né, mas várias pessoas também estão gravando vídeo galera, falando que tá saindo no Aptoide mano Isso mesmo, estão falando que saiu no Aptoide, na TepTep, parece que na TepTep tava só pra registro, pra pré-registro Entendeu? Mas agora eu não sei, agora eu não entendi pra ver, em primeira mão, eu não tinha entrado no Aptoide pra ver É, vamos tá entrando agora pra pesquisar, ó, vamos tá até crescendo até ninguém aqui, ó Vamos tá pesquisando, Fortnite, só, e dá um enter, vamos ver o que vai achar Olha só, ele acha um Beauty Depot, não sei o que é isso Guild for Fortnite Mobile, tem Fortnite Company, tem Dance Modes for Fortnite Tem o Fortnite Installer, que esse aqui é um pouquinho mais importante Você precisa dele primeiro pra tá instalando o seu Fortnite Vamos tá apontar pra baixar aqui, a gente já vamos testar também Vamos ver se o meu download tá compatível Vamos tá testando agora Agora, no site oficial do Aptoide tem vários aplicativos, quando você pesquisa É, no aplicativo do Fortnite, vários APK, vários jogos não aparecem Se você entrar no site oficial do Aptoide, vários jogos vão aparecer Se eu pesquisar o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, o jogo, por exemplo No APK não vai aparecer, ou GTA também, não vai aparecer Se eu pesquisar pelo site, talvez apareça, com a maior chance, entendeu? Por exemplo, Grand Theft Auto Não, vamos direto logo pro Fortnite, porque nós temos que achar logo For... aí, tá difícil, mas Nada Fortnite, vamos tá pesquisando aqui Ó, esse aqui já apareceu, vocês tão vendo? Eu falei pra vocês, várias vezes uns aparecem, outros não aparecem E agora, é o verdadeiro ou não é? Mas eles vão falar, ah Guilherme, mas o povo tá falando Eles não quiseram dizer Não é que vai prestar pra todos os lados Mas é isso mesmo, várias pessoas colocam no título Eu não vou dizer nome e sigla Porque eu não quero causar conflito Se a pessoa tá fazendo clickbait, o problema é dela Deixa ela fazer o clickbait dela Eu não quero me intrometer na vida dela, entendeu? Se ela quer causar um mal pra ela, deixa ela, entendeu? Às vezes também tem que prestar atenção no título Vai que ela nem fez um clickbait, entendeu? Vamos colocar pra baixar aqui, ó Que eu quero testar Tá bem no final aqui, ó Tem que ir lá até o final Entendi, pô Tem que... vamos no... eu vou dar uma pausa aqui Vou esperar acabar de fazer o download Ó, eu tô baixando dois, não sei porquê E quando acabar, galera, eu volto que o cara tá testando E provando pra vocês como não dá E não é pra vocês fazerem Tem que muitas vezes, galera, por enquanto tá baixando aqui Tomar cuidado com esses APK Hack que muitas pessoas falam Pode ser a questão do... igual no começo ou antes de lançar pro Android, sabe? Várias ondas de APK modificado pro Android, entendeu? Várias APKs até dão mesmo esses tal de Lite, entendeu? Que levou, ó Baixou aqui Tá quase baixando, na verdade, né? Tem que... é... confirmar Você tem que tomar cuidado Pode ser um APK Hack, galera Que é literalmente um hack Que não vai dar o benefício de você estar jogando no seu celular não compatível Mas sim tá roubando os seus dados que estão no seu celular Baixou aqui, galera Deixa eu soltar Baixou? Deu? Não, ainda não Aqui, ó Vamos tá puxando aqui Ô, mano Vai pro... Aí, ó Ó Não, esse aqui é um Stealer Vamos tá puxando aqui Soltando aqui E esperando agora, galera Tá instalando o jogo Aqui Instalou o instalador Vamos tá olhando direto primeiro no instalador Porque o instalador é muito importante também, galera O instalador é por onde você vai estar instalando o seu jogo O meu emulador aqui não tá querendo... nem ferrando Tá querendo ir Ele fica travando Ó Aqui vai aparecer Se continuar amarelo e ele aparecer pra me baixar É porque deu Se ficar cinza igual ficou aqui, ó Eu coloquei o bagulho errado É porque ele não deu Entendi E aqui ele vai falar, ó Dispositivo não suportado Mesmo que o meu emulador tenha 4GB RAM Meu computador tem 8, né? Mas o meu emulador tem 4GB RAM Mesmo assim, nem ferrando ele vai dar Vamos tá... Oh, velho, abriu esse bagulho aqui que eu não queria Vamos tá voltando lá e ver se o APKzinho que eu coloquei baixou Não, não foi Não, não foi Ele já vai do Aptoide direto já pro APK, ó Deixa eu instalar o Fortnite O pai é que vai instalar o que? Ele vai instalar o jogo inteiro em si... Ah não, é só APK, 94MB Vamos tá esperando atualizar E voltando, galera, pro assunto de APK Hack Você tem que tomar cuidado com isso Por quê? Galera, é o seguinte Na onda, voltando, tudo lá de novo Na onda lá, galera Do APK Hack Antes de lançar para o Android Tinha um problema Meu cabelo tá bem ferrado O problema, galera É que as pessoas usavam o método das pessoas em si Loucas pra jogar Fortnite Não sabia esperar Baixava qualquer coisa que vinha na frente, entendeu? Porque teve um cara que gravou um vídeo, galera Instalando um APK Que deu, entendeu? Tipo assim, foi uma montagem Todo mundo deu pra ver Desmascararam ele A Epic Games em si falou Pra você não instalar nenhum APK Fora dos direitos da Epic Games E também nenhum lugar E nenhum site Porque ela nunca pede a sua senha Esses aplicativos Esses sites que pedem a sua senha do Fortnite É coisa pra roubar os seus V-Bucks Seus V-Bucks, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso Eu vou dar uma pausa Tentei enrolar falando aqui Pra ver se ia Mas não deu, né? Tá bem devagar Minha net tá bem fodida Que eu tô assistindo a live ainda Porra, tem a live ainda Então, galera, já volto, tá? Galera, foi aqui, ó Já quando acaba Ele vai automaticamente Já direto aqui Pra parte de instalar Fortnite Que vocês podem ver aqui Vamos dar um pronto E instalar E vamos agora Tá esperando aqui Tá indo, galera É... Várias pessoas falam, galera Quando eles falam Tipo assim Eu não tô querendo dizer aqui Ó Tá dando um pergunte aqui Não tô querendo dizer Que eles estão Só simplesmente falando Que dá pra baixar Pelo jogo Só com celulares compatíveis Eles estão colocando no título, galera Que lançou pro Aptoide Verdade Isso Todo mundo pode ver aqui Que dá pra baixar Mas eles estão falando Que dá pra lançar Que dá pra jogar Em celulares não compatíveis Com vários celulares não compatíveis Vocês podem ver Eu testei E o meu não deu, galera Então os seus Testem aí pra ver, né? Se der Eu... Eu... Eu falo que eles estão Dizendo a verdade, né, galera Mas por mim, galera Não dá Não instala Em aplicativos Fora da Epic Games, galera Espera Ver vídeo de canais confiáveis Canais maiores Nem confio Nem em mim mesmo Se eu gravasse um vídeo falando Saiu a pecar É... Fora Não instala, galera Não faz isso Pega só do canal Do AD Do Caveirinha Do Baraca Esses são canais grandes De... De... Mobile, galera Que vocês podem confiar neles, entendeu? Então, galera Se for ver Se você gostou de instalar Se inscreve no canal Ative o sininho Para ter a minha notificação Aqui no canal, galera É isso Fui Live todos os dias Aqui, galera Da cópia do Fortnite Crash The Truth Com... É... As 3 horas Mais ou menos 3, 2 horas Então, fui E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.